Meus amigos, minhas amigas, canal Flamundi chegando na área, hoje é dia, hoje é dia, hoje é dia de Mengão, hoje é dia de Mengão, hoje é final, meus amigos, último jogo da final da Copa do Brasil Flamengo e Corinthians no Maracanã, a hora é agora, chegou o momento da volta olímpica, meus amigos, e eu estou chegando como? Cheio, lotado, papuçado, transbordando assim ó, de informação do nosso Mengão, vou falar também de Fluminense, vou falar de Dorival porque ele não aceitou dar treino aberto, vou falar de Marcos Braz que falou sobre três reforços, mas cara, mano, eu já estou sem voz, hoje é final, eu já perdi, está comendo um passo aqui ó, vai se inscrever, não, sério não, se inscreva no canal, deixa teu like, ativa o sininho mano aqui ó, cara ó, mano ó, Tetra campeão, hoje é dia de cantar o Tetra, hoje é dia de dar a volta olímpica no Maracanã, ó, e está tudo certo, está tudo pronto, o trabalho foi bem feito, o trabalho foi honestamente certo, mano ó, tudo encerrado, Dorival Júnior não aceitou o treino aberto, várias pessoas pediram que o Corinthians quis, o Corinthians fez lá o treino aberto, deu-se pra lá, e eu conversei com o dirigente do Flamengo e ele me garantiu que foi o Dorival Júnior que não quis abrir o treino, segundo essa pessoa me passou, esse dirigente me falou, o técnico Dorival Júnior não quer o clima de oba-oba no Flamengo, e além do que, o Flamengo joga hoje contra o Corinthians, depois o Flamengo joga contra o Santos, e depois o Flamengo já viaja pra fazer a final da Libertadores, então todo o tempo de trabalho é melhor, todo o tempo que o Flamengo tiver de trabalho é positivo, então se abrisse um treino, ele ia perder um dia de trabalho, além de que aquele clima de oba-oba, oba-oba, então ele quer esse clima pra torcida, dentro dos jogadores, foco total, concentração total, no Corinthians, meu amigo, cara, mano, fala com você uma coisa, eu tô que tô, hoje eu tô que tô, sem voz já, agora você não joga a noite, eu tô aqui agora 5 horas 28 minutos da manhã, mano, e eu tô assim já, ó, 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 vamos Flamengo, vamos ser campeões, vamos Flamengo, cara, é muito massa, muito bom ser o Flamengo, vou falar de quantas coisinhas aqui também, cara, porque depois eu vou ter um vídeo mais tarde, 3h45 da tarde, ter um vídeo mais completo, falando pra fazer tudo acerca dele, só do jogo, só do jogo, e live 7 horas da noite, hein, a partir de 7 horas da noite estaremos ao vivo, ao vivo pra gente falar de Mengão, ô queridão, cara, fala aqui do Fluminense, cara, porque time pequeno, mano, time minúsculo, time, 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 time formiga, cara, é time pequeno, né, o Fluminense vai fazer um livro, é, é isso mesmo, um livro, sobre o título do campeonato carioca desse ano em cima do Flamengo, pode uma coisa dessa? Faz um título de campeão mundial, da Libertadores, faz um título de campeonato carioca, cara, cara, fazer um livro de campeonato carioca, não, cara, a risada já falou com o senhor, não tem mais nada que falar disso, não, é na moral, eu não tenho mais nada que falar disso, cara, porque falar de um título do campeonato carioca, fazer um livro, um livro do campeonato carioca, que venceu o Flamengo do carioca, ô Fluminense, ah, caramba, brincadeira, parece piada, mas é verdade, um livro, que venceu o Flamengo do carioca, é, que eu não falo que eu gosto de Marcos Braz, cara, que o Marcos Braz aí deu entrevista, falando que sim, o Flamengo pode fechar repostos ainda esse ano e serem anunciados ainda esse ano, já apresentados a partir de 1º de janeiro, ele disse que o Flamengo corre atrás de três nomes, um meia, um volante e um goleiro, daí a pessoa que estava entrevistando, ele perguntou, seria Agostinho Rossi o goleiro, seria o Alas o volante e seria Oscar Almeida, ele falou assim, as suas fontes são boas, ou seja, confirmando que o Flamengo já está negociando para trazer Oscar, o Alas e a Agostinho Rossi, e ele quer, o Flamengo corre por um tempo e quer mesmo, é para o início do carioca, ó, início de janeiro, porque o Flamengo quer esses jogadores para estar aptos no Mundial, o Flamengo já contando que nós vamos vencer a Libertadores, se Deus quiser, o Flamengo quer esses jogadores, já para compor o elenco do Flamengo para o Mundial, para o Flamengo ficar mais forte no Mundial, então pode ser, que não será em janeiro que pode ter anúncio, em janeiro já tem jogadores chegando e o anúncio pode sair ainda esse ano, palavras de Marcos Braz, então está aí, o Flamengo tem que se reforçar mesmo, mas o Mundial, eu fico olhando aí se o Santos machucar, gente, como o Mundial é de Matheus Cunha, de Reneca ou de Diego Alves, que não joga nunca, vai ser complicado, né, então assim, eu acho que o Flamengo tem que reforçar mesmo, se a gente perde o Arrascaeta também com problemas aí, tem o Oscar, show de bola, pô, o Wallace, baita jogador, excelente jogador, então está aí, gostei do que o Marcos Braz falou, cara, ó, chega, vou falar demais de nada, o retiro desse vídeo, que vou falar só de Flamengo, vídeo das 3h45, só de Flamengo e jogo? Mano, eu não sei, eu já estou assim, ó, só pensando, vamos Flamengo, vamos ser campeões, vamos Flamengo, ó, meu negão, eu gosto de você, cara, ó, eu já estou no clima, meu amigo, minha amiga, por favor, hoje não é dia de brincar, coloca sua camisa da sorte, eu já estou com a minha, coloque seu bolet da sorte, cueca da sorte, camisa da sorte, assiste o jogo da sorte, no lugar da sorte, no lugar da poltrona da sorte, na cadeira da sorte, tudo o que você quiser mandar, de energia de sorte, você manda, beleza? Meus amigos e minhas amigas, é isso, um beijo no teu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o teu like, ajudar aqui o canal Flamengo, com a sua inscrição, mano, ó, e não se esqueça do principal, mega show, mais Deus, Deus é mais, vamos Flamengo, vamos ser campeões,